Aqui em Águas de São Pedro nós temos hoje 38 obras que pode, de repente, estar precisando de um encanador que você faz o projeto do hidráulico, você faz manutenção, troca até corinho, né? Também. Então você está aqui em Águas de São Pedro, São Pedro, Piracicaba, nome? Benebrás. Hidráulico, competente, trabalhador. Trabalho com qualquer projeto, com água quente, água fria. Certo, água quente, que é o de cobre. Piscina, vazamento, manutenção e instalação em geral. Eu vou indicar você a todas as piscinas que eu divulgo. Telefone. 19-9-95-17-15-17. Novamente. 19-9-95-17-15-17. É o braço encanador aqui em Águas de São Pedro. Reginaldo Romanini, TV de Águas de São Pedro, TV de Piracicaba. Obrigado, varão. Valeu, obrigado. Valeu.